Gostaria de chamar para cantar comigo uma pessoa muito especial para mim que sempre gostou muito desta música e aliás acho que foi das primeiras pessoas que ouviu esta música aqui e pronto assim sempre gostaria de chamar aqui para cantar comigo a Ana Catarina e a canção chama-se Pedra Boosa Boa noite Boa noite Em frente Não vais andar Nem sinto Um vento Que nos Vai salvar Sonhos Sem resposta Sonhos Sem razão A minha Vida exposta Hava um livro Deixado A mão Sinto E adentro De uma folha De papel Onde O tempo Deixo uma De coisa Pincel Solta A minha Alba Solta A minha Alba Solta A minha Alba Se perdeu O azar Solta A minha Alba Em mim Solta A minha Alba Solta Solta A minha Alba Ela Solta A minha Alba Se perdeu ã s Solta A minha Alba Se perdeu A minha O azar Solta A minha A minha Alba A minha O arrui em frente não vai virar Obrigada.